É 55635 Vamos eleger Miguel Campos Para vereador Ele é um homem franco Tudo que ele faz é com amor Ele bora em Salvador Os irmão abençoado ao seu lado Os irmão sabe o seu valor Vamos volta em Miguel Campos Para vereador É 55635 É 55635 É 55635 É 55635 Em Salvador existe muita união Volta em Miguel Campos Que ele é o nosso bom irmão Em Salvador existe muita união Volta em Miguel Campos Que ele é nosso bom irmão Quem sabe, 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 sabe escolher O partido do governo É pra valer Quem sabe, sabe, sabe escolher O partido do governo É pra valer É 55635 É 55635 É 55635 É 55635 É 55635 É 55635 É 55635